A proposta que a Secretaria está trazendo para o CONCIDADES, o ICMDU, porque no guia de conteúdo, o último capítulo, ele fala a questão do sistema de planejamento e gestão municipal. O objetivo é da gente trabalhar a questão do sistema de planejamento municipal e as respectivas ferramentas para a gente fazer o monitoramento. Então, a partir do momento que o plano diretor for publicado, como que vai ser esse acompanhamento, se vai ter as reuniões dos planos locais, se vai ter os conselhos locais, como a gente vai fazer a gestão e acompanhamento. Então, a gente está trazendo aqui como sugestão do CONCIDADES nos ajudar a formular esse capítulo e a gente estudar como que vai ser esse monitoramento. Como que vai ser as reuniões? Vai ter um conselho? Esse conselho vai ser para a região? Vamos ter os planos locais ou não? Como que a gente faz essa discussão? Vamos investir em ferramenta de uma forma participativa? Essas reuniões vão ser semanais? A gente vai ter que regulamentar. Em 2006, houve a regulamentação da forma de participação do CONCIDADES perante o plano diretor e como que seriam esses planos locais. Isso nós vamos ter que discutir com vocês. Então, eu só fico aqui uma proposta, se a gente pudesse já adiantar essa discussão via o CONCIDADES e nos ajudar a formatar a questão da participação e a igualização e a gestão pós a publicação do plano diretor, eu acho que é um avanço também para a gente. Obrigada. Obrigada.